Olá, produtor! O mês de julho começou e grande parte dos agricultores já estão em pleno vapor com a colheita do milho. Com o clima seco e sem previsão de chuva, alguns cuidados devem ser redobrados. Os reservatórios com água e caminhão-pipa devem estar próximos ao local da área a ser colhida. Evite o superaquecimento das máquinas colhedoras e faça periodicamente a limpeza. Em todo o estado, pelos próximos 15 dias, não há previsão de chuva. A temperatura deve subir, ficando entre 26 e 40 graus, principalmente nessa parte mais escura do mapa. Já a umidade do ar ficará abaixo dos 30%. Nós ficamos por aqui. Outras informações climáticas e dicas de prevenção de incêndios em áreas rurais, acesse nosso site e as nossas redes sociais. Até mais!